Bota tudo que ela gosta Bota tudo que ela gosta Bota tudo que ela gosta Que legal esse rio Que legal esse rio Que barulhasse, humilde RLETUDO Bota tudo que ela gosta Vai lá no outro, vai lá no outro Bota tudo que ela gosta Bota tudo que ela gosta Bota tudo que ela gosta Ei, ei, ei É maluco Bota tudo que ela gosta Bota tudo que ela gosta Xa, rola, xa, rola Caralho Bota tudo que ela gosta Pega minha perna na luz E bota tudo que ela gosta Bota, 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 bota 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 Bota tudo que ela gosta Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota tudo que ela gosta Bota tudo que ela gosta Bota, 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 b Obrigado.